Gonçalves 2009 Atenção Partida para o grande prêmio Bento Gonçalves 2009 Fuku é quem salta a frente com fogo na roupa também Fogo na roupa é o ponteiro Ele tem uma paleta de vantagem para Keptico Park Que corre em segundo Terceira colocação de New Royale Quarto goi Cocheia Quinto Starman Sexto Sandal Salon Depois vai correndo Bridge Nightmare com River Passou pela mesma vez no vencedor do Jockey Club no Rio Grande do Sul O ponteiro é fogo na roupa Ele tem uma virilha de vantagem para Keptico Park Que corre na segunda colocação O terceiro é New Royale Em quarto forneiro do goi Cocheia Em Quinto Starman Na sexta colocação Fuku Em sétimo My Match Depois Bridge Nightmare com River Eles estão na altura dos últimos mil e seiscentos metros Fogo na roupa segue mandando no páreo Sempre com uma vantagem de meio corpo para Keptico Park New Royale próximo a eles Corre na terceira colocação Estarman tomou francamente a quarta Em quinto por dentro do goi Cocheia Em sexto Fuku Em sétimo My Match Em oitavo Bridge Nightmare Em nono vai correndo River Estão na altura dos últimos mil e duzentos metros E fogo na roupa ainda é o ponteiro Ele tem um corpo inteiro de vantagem para Keptico Park Que tem uma paleta para New Royale Que vai sendo forçado pelo goi Cocheia Goi Cocheia tomou a segunda E já vai na caça do ponteiro O ponteiro ainda é fogo na roupa Um pescoço para goi Cocheia Um corpo em terceiro New Royale Uma paleta e quarto forneiro Starman Deixando na quinta a colocação Keptico Park Em sexto era o My Match com Fuku E Bridge Nightmare com Riverie Depois canal zelam Estão na altura dos últimos oitocentos metros Goi Cocheia tirou uma cabeça de vantagem Já vai forçando o Starman Vai forçando também o Fuku Vai sobrando o New Royale Em quinto My Match mais perto Por dentro em sexto o Bridge Nightmare Conforme a curva Entram pela reta final É o vento Gonçalves 2009 E o ponteiro é Starman Ele tem uma paleta para Fuku Dessa fim por dentro do Goi Cocheia Em quarto vai correndo o Bridge Nightmare Estão na altura dos últimos quatro meses É sensacional a chegada do vento Gonçalves O ponteiro é Starman O ponteiro do Goi Cocheia não desiste E arranca tudo pelo nosso e fora O My Match na ponta do Starman My Match bem ligeiro Starman, Goi Cocheia My Match sensacional Na ponta ainda Starman Volta Goi Cocheia Goi Cocheia e Starman Cruzam a fonte do grau Goi Cocheia e Starman Que carreira Que putro atrevido Beleza, uma maravilha Final de carreira Sensacional A vara de...